Olá, pessoal! Hoje, então, a gente vai ter a aula sobre correntinha. A maioria das nossas amigurumis se iniciam pelo anel mágico. Se você não viu essa aula ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, eles se iniciam por anel mágico, mas nada impede de que um bichinho possa começar, talvez, por correntinhas, certo? Ou alguma outra parte do seu bichinho tem que ter correntinha. Então, hoje, a gente vai aprender um método, uma técnica como fazer. Então, eu vou fazer aquele invertido nos dedos, certo? Só enrolar o fiozinho no dedo. Eu sempre deixo dois para a poder ter um espaço para poder trabalhar dentro do fio, tá? Puxo um pouquinho. Agulha dentro desse espaço. Eu vou puxar o fio lá de trás e, dessa vez, em vez de fazer o ponto como se fosse aqui para o anel mágico, eu puxo. Ele vai formar um nozinho. Esse nozinho, ele é um nozinho daquele recorrer disso, sabe? Que eu posso ajustar o tamanho. Eu sempre ajusto o tamanho conforme a minha agulha. Posso estar trabalhando com agulha mais fina, agulha mais grossa. Então, eu enrolei esse fio, é o fio inicial, e esse fio é o fio que está saindo do meu novelo. Vou enrolar o fio do meu novelo para eu poder ter a minha tensão e vou só segurar com o indicador e o dedo do meio aqui e o polegar aqui para eu poder esticar esse fio, certo? E aqui ele está a nossa voltinha. Ele ficou um oizinho agora, ó, com o nozinho. Então, a agulha posicionada lá no meio, eu vou, então, laçar e puxar. Já fiz o nosso primeiro elo da nossa correntinha. Então, de novo, a agulha está dentro da nossa argolinha. Vou laçar. É sempre importante você utilizar esse ganchinho para segurar o fio. Então, lacei, ó, ela está segurando o meu fio para esse fio não escapar. Eu, quando comecei a prender crochê, me bati bastante por causa disso, porque eu não conseguia fixar esse fio na minha agulha na hora de passar. Então, ó lá. Lacei. Você pode até virar a sua agulha para baixo, ó. Uma que ela vai facilitar para não raspar aqui e outra que ela vai estar segurando o fio. E vou puxar por dentro desse meu fio. De novo. Tracei. Puxei. É só isso, ó. Então, cada espacinho desse vai ser uma correntinha. Puxa. Puxa. Ó. Ele parece uma trancinha. Certo? Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu joinha. Já é inscrito do canal? Então, se inscreva que vai ter mais vídeos. Até a próxima.